Música 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 A do fare chevitoi, do raime crepite, o curia jove nese, e tine é tare trep nese. A do fare chevitoi, do raime crepite, o curia jove nese, e tine é tare trep nese. A do fare chevitoi, coro di più chevitoi, o mi aveva ciego bands. A do fare chevitoi, o curia meno domi. Oh, não é Mercedes, oh, não é a loja Percebe-se com o dinheiro de mimosa Se não derrota, olha para a simosa Verão que eu acho em 7 milhões de dólares Que é paladinho de macina, o seu jovem e brida E te acham unha de silo, e seu jovem e sida Que é paladinho de macina, o seu jovem e brida E te acham unha de silo, e seu jovem e brida Masina, masina E a loja de silo, a loja E a loja de silo Amém. 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 Amém.